Uma pessoa psicopata, isso é uma expiação programada no planejamento reencarnatório ou é um distúrbio adquirido após a reencarnação? O que a gente pode comentar sobre isso? Bom, esse próprio termo psicopata não está mais sendo utilizado. Na nova nomenclatura que tem se utilizado em psiquiatria, não se tem mais usado esse termo, porque psicopata significa doente da alma. E assim, eu não quero que ninguém interprete de maneira equivocada o que eu vou dizer, mas todo mundo que tem uma doença da alma é um psicopata, né? Todo mundo que traz na alma algum tipo de enfermidade tem uma psicopatia. Mas a gente usava no passado esse termo psicopata para representar as pessoas que não tinham sensibilidade para a compreensão da dor do outro. Então, eles eram insensíveis à dor das pessoas. Então, pessoas de uma inteligência muito desenvolvida, têm uma inteligência aguda, mas não têm sensibilidade para o sofrimento humano. Então, eles enganam, trapaceiam, iludem, aplicam golpes, fazem uma série de atitudes de profunda demonstração de insensibilidade com a dor das pessoas. E, segundo as estatísticas, 30% deles se voltam ao crime. 30%. E os 70%? Os 70% não vão para o crime diretamente. Eles estão, por exemplo, nas empresas, gerenciando empresas e são cruéis, são maus, estão conspirando para subir, derrubando pessoas, querem os topos das empresas e fazem tudo para assumir a presidência, o comando, sentar no trono. Estão na política, iludindo, enganando, trapaceando, realizando atos indesejáveis, mas eles não estão, na verdade, no crime diretamente. Outros estão dentro dos ambientes religiosos, usando os ambientes religiosos para os seus interesses pessoais, mentem, iludem, trapaceiam, exploram seus fiéis, também são expressões de psicopatia. E 30% deles são serial killers, são pessoas que roubam, assaltam, matam, exploram e não sentem um pico de remorso pelo que fazem. Hoje não se usa mais o termo psicopata para esse tipo de personalidade. Chama-se hoje de sociopata. Essa é a nomenclatura atual. Sei que amanhã mude, mas hoje o que está sendo usado é essa. Então a pergunta é se o sociopata, antigamente conhecido como psicopata, se isso é uma aprovação, se isso já vem do planejamento reencarnatório, como é que funciona isso. A psicopatia, ela não é um problema que a gente possa dizer que esteja relacionado com um aprendizado. Ela não é fruto de um aprendizado. Ela não nasce de um trauma. como, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, um transtorno opositor desafiador, que são transtornos que acontecem em função de alguma experiência que o indivíduo pode ter vivido nessa existência ou ter trazido de outra. Mas ele é um processo puramente relacionado com uma forma de funcionamento das estruturas cerebrais. já uma figura sociopata, ela é um indivíduo que traz um cérebro numa determinada conformação, porque já está não no aspecto das neuroses, mas sim das psicoses, em que é para toda a vida. Não há perspectiva de cura para pessoas que são sociopatas. Ela não tem perspectiva de cura. A gente ainda não conhece um instrumento que possa, de certa maneira, curar as pessoas com sociopatia porque eles não se sentem tratáveis. E ainda tem especialistas que falam que quando você trata o sociopata ele fica pior, porque ele vai aprendendo as linhas de abordagem e diz para o terapeuta assim, você está usando a técnica de fulano comigo, né? Essa aí já foi usada. Você pode mudar ou usar outro teórico, porque isso aí fulano já usou comigo e não deu certo, tá? Então, só para você não perder tempo comigo usando esse raciocínio que eu sei aonde você quer chegar, não usa não, usa outro teórico comigo que esse aí não serve. Então, eles são muito inteligentes, muito sagazes, são espíritos que, de certa forma, eles estão vinculados a um processo de cristalização. Eles se defendem de suas dores e aí, ao encarnarem, as áreas do cérebro ligadas ao sentimento, à emoção, elas não apresentam iluminação, elas ficam apagadas no eletroencefalograma, nas ressonâncias que se faz do cérebro, não aparece iluminada a área do cérebro da emotividade, da empatia, essas áreas, elas ficam escuras. É como se não houvesse acionamento para esses espaços do cérebro. Então, o indivíduo, ele não estimula essa área cerebral. Nós não sabemos ainda como fazer para estimular. e aí você diz, então, para que é isso? Essa é uma necessidade que a gente tem de poder estar em contato com essas pessoas porque o nosso padrão evolutivo é semelhante, em alguma forma, ao deles. Eles convivem conosco, fazem experiências entre nós, às vezes podem cometer crimes ou não vão cometer crimes, vão ser apenas pessoas que, no mundo comercial, estarão vivendo de maneira profundamente perversa, solapando os outros, de maneira, fazendo concorrência desleal. E essas entidades, ao retornarem ao mundo espiritual, têm melhores condições de mudança. Vão passar um tempo maior no mundo espiritual para que operações magnéticas possam ser exercidas para despertar novamente as áreas da sensibilidade que não foram tocadas. Nós temos no livro Memórias de um Suicida um personagem chamado Agenor. Ele está preso na torre. A torre é o local onde ficam as entidades mais endurecidas. Ele tem todo o perfil do psicopata. Ele está há 38 anos na torre. Ele está sendo tratado. Lá. Ele não demonstra remorso pelo que ele faz. Não demonstra remorso. Explorou os pais, ele teve uma vida totalmente equivocada. E os mentores que vão para atendê-lo, para tratá-lo, não são mentores assim. Meu irmão, olha o que você fez. Não é assim. Conversa com eles é uma conversa diferente. Mentor chega assim. Cheguei para a nossa tarefa de hoje. Senta aí. Eu não quero... Você vai sentar porque eu estou mandando você. Senta. Você tem que ver o que você fez. Você vai ver o que eu estou mandando. Senta. E o cara... E ele assiste na tela o que ele fez. Olha o que você fez. Olha o que você fez com seus pais. Olha o que você fez. Você explorou pessoas. Olha o que você fez. Mostrando, 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 mostrando. Ele está há 38 anos sendo tratado nessa região do Hospital Maria de Nazaré, na Colônia, que atende os suicídios, que ele também acabou sendo suicida. e para que ele saia da condição que ele está. Então, o tratamento dessas entidades é um tratamento longo, porque precisa reestimular determinadas áreas do cérebro que estão sendo pouco atendidas e, por isso, com essas características. O livro vai mostrar, Memória de Nazaré, duas personalidades, duas personagens com esse perfil. Um é o Amadeu Ferrari, que também aparece na última parte da obra e que também é feito regressão de memória com ele para estimulá-lo a compreender a crueldade que ele fez. E o outro é o Agenor. Tem outro nome dele, o sobrenome dele aparece na obra, não estou lembrado agora, mas ele aparece quando eles visitam uma torre na segunda parte, não na terceira parte da obra. Então, você pode encontrar ali esses personagens para entender. Então, a terapia, de maneira mais efetiva, vai acontecer do lado de lá. Eles são tratados e daí voltam para uma nova tentativa de reorganização emocional. Então, durante a existência física, a gente pode tentar conter, fazer, tem medicação que tenta impedir os excessos, a gente tem que querer tomar. Mas a terapia verdadeira dessa alma vai ser nas múltiplas oportunidades de crescimento que ele vai ter durante o estágio no mundo espiritual com um tratamento que é mais incisivo que acontece nessas regiões. eu falei assim, um tratamento duro, mas não é sem amor. Ele diz, para ele, a gente tem que ser mais firme, porque se for uma conversa muito amorosa, eles rejeitam. Então, tem que ser alguém com mais autoridade. E aí, a entidade que é destacada para fazer esse trabalho, ela tem o perfil de ser um espírito voltado para essa posição de educar com mais energia. Energia e amor, né, Jorge? É, porque assim, às vezes acho que eu fui até muito enfático, senta! Mas ele realmente, é porque ele vai fazer, nossa, mas é com toda essa grosseria, mas você vai ver no texto, ele dá uma ordem impositiva para ele, ele diz assim, meu irmão, sente, sente para você conversar com você, você precisa conversar, não é assim, a conversa é, eu falei para você, me obedeça, sente. E aí, o influxo energético do instrutor espiritual faz com que ele sente.